Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, combinado no Saicaro, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui. Juntos, misturados e vençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, né? Balanço geral, com o Miconedes Felício. Eu estou aqui, Marçulo, sejam todos bem-vindos pra mais uma semana de informação, né? Notícia atualizada, entretenimento, na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste. Vamos pra cima, vem comigo, não me abandone. Abrindo a semana, graças a Deus, né? Mais uma semana de bênçãos. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Vituruna, mostrando aí a região do bairro São Tarcísio, em Governador Valadares. Mostra um pouquinho do morro ali, onde a turma pratica motocross. E um pedacinho também, bem um pedacinho da Ilha dos Araújos, o São Tarcísio, a catedral, bem de frente, o prédio da Receita Federal, tá dando pra ver daqui também. Um pedacinho da Igreja Presteriana, dá pra ver ali, é um pedacinho do centro, né? São Tarcísio. Essa imagem, ela é emblemática, porque a quantidade de pedras que ela revela ali, né? Em relação ao rio, né? Pouca quantidade d'água, né? O rio está minguado, digamos assim. Não está aquele rio doce, caudaloso. Gente, onde é que estão as chuvas? É, aquela vegetação lá, né, Bebiano? Bem lembrada aqui, lá da antiga Feira da Paz, onde o pessoal faz os pousos lá de Paraglider, de Asa Delta. Tudo ressecado. Aqui também, né, Bebiano? Nas arueiras aqui, ó. No morro, olha. Tudo ressecado. Não vai chover por agora, né, Bebiano? Nós vamos ter que contentar com essa água minguada aí do rio doce, né? Misericórdia. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede de emissora na Vila Rica, mostrando a BR-116. Aí, ó. E aqui a fumaça é o quê? Alguém que tacou fogo, naturalmente, porque não tem churrasco dia de segunda, né? Hã? O resto de ontem? Ah, pô, o sujeito vai fazer um churrasco dia de segunda-feira. Eu vou te contar, velho. Ele tem que estar com a vida boa, menino. Então, trabalho de escala, né? Então, é férias também, né? Esse quadro já mostra tudo, né, Bebiano? A gente não mexeu na nossa câmera, não, ó. Continua com o mesmo enquadramento, mesma regulagem. Olha como que esse trem tá meio, sei lá, estranho, ó. É, o sol esquisitão, tempo. Não vai chover, não vai chover. Aí, ó, temperatura pode chegar a 34 graus. Quente, ressecado, né? Tudo quente, tudo ressecado. Ó. Ah, fumaça, tá caro. Fumaça é nem coisa de lixo, né, Bebiano? Esse negócio de lixo, de entulho. Mas não pode, né, gente? Ah, pra que isso? Fica esse catingão aí, sujando as roupas que estão no varal, né? Secando, vai contaminando a gente. Fica difícil respirar. Toma muita água, viu, gente? Toma muita água, porque a umidade relativa do ar varia entre 30% e 87%. Meu Deus do céu. Só Deus pra proteger nossa garganta, a garganta dos repórteres aqui, né? Dos apresentadores, né? As criancinhas, né? Bem lembrado, Nike. Os nenéns ficam sofrendo em casa, né? É, o Nike tá falando. Nome, a bebezinha tá lá, rapaz. É, triste, né? E o idoso também. Dificuldade de respiração. Olha lá, parece que a fumaça aumentou, Bebiano. Alguém escutou eu falando e passou, jogou alguma coisa lá? Cruzcredo. Olha lá. Eu, hein? Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Olha.